Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como economizar comprando orquídea. A Neide me chamou pra ir na loja hoje, nós fomos na loja e as orquídeas falianópolis, tava custando tá vendo aí na foto? A placa, 40 e pouco reais, eu não lembro de cabeça mas tá aí, quase 50, 46, uma coisa assim. Aí ela falou ao invés da gente dar 50 reais nessa planta aí, quase 50 reais vamos comprar essas de 10 reais, eu recupero e daqui a pouco elas estão valendo quase 50 reais ou mais olha como é que tava isso aqui, por isso que tava por 10 reais, ó não tem nada aqui, ó, ó tá vendo? Tá vendo? Agora ela vai pegar essa planta, vai plantar num tronco e ela vai ficar linda e maravilhosa como essa outra aqui tá aí Não se esqueça de se inscrever no canal da minha avó, pois nesse vídeo ela vai mostrar pra vocês como economizar comprando uma orquídea e como fazer uma orquídea que tava morrendo de sede, sobreviver Vamos assistir? Gente, como tá desidratada essa orquídea coloquei ela aqui na água pra encher as raízes pra poder eu separar as boas das ruins pra fazer replante olha como que está desidratada, tá vendo? ó vou deixar na água pra ela talvez hoje, talvez eu tire amanhã de um dia pra outro vou deixar ela na água pra ela encher as as raizinhas porque elas são muito desidratadas comprei ela ontem e hoje eu tô fazendo isso tô pondo na água pra ela reidratar pra depois eu fazer o replante fazer a limpeza, né? tirar folhas raízes velhas e fazer o replante depois desse procedimento de reidratação eu consigo ver o que que é boa de raiz e o que que é ruim aí eu tiro as raízes ruins cicatrizo com canelinha e vou fazer o replante vamos ver aqui como é que ela pôs na água aqui só as raízes dentro da água, ó só as raízes, gente, ó tem um ferro aqui, um arame aqui, ó que ele colocou aqui enrosquei esse ferro já vem junto eu tirei e já enrosquei aí e colocou só as raízes dentro da água essa parte aqui fica tudo fora aí ela vai sugar a água e vai encher essas raízes vai ficar igual essa aqui, ó agora ela vai limpar, ó tá vendo, né? se chegou detonada, ó vai limpar tudo isso aqui vai tirar essa cortiça vai tirar todas essas raízes podres vai dar uma limpeza geral e vai replantar gente, vou fazer a limpeza de raiz dessa orquídea cortar a haste floral dela porque, gente, que eu vou tirar a haste floral pra ela adquirir força pra poder sobreviver porque a flor ela desgasta muito ela tira toda a energia da orquídea então é por esse motivo que eu vou ter que tirar porque senão essa parte do vegetal se concentra aqui e essa parte aqui vai morrendo então eu vou, sou obrigada a tirar a haste floral pra poder recuperar a parte do vegetal aqui porque senão ela não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo vou tirar aqui, pessoal, esses arames esses araminhos vocês guardem pra vocês utilizar eu reciclo eles todos pra segurar as etiquetas depois vou fazer um vídeo mostrando como que eu faço as etiquetas vou ensinar vocês a fazer uma etiquetinha que dura pra sempre que ela não estraga com o tempo ó, esses araminhos aqui, ó, que eu vou reciclar eu utilizo ele eu utilizo esse daqui também pra pendurar a orquídea no tronco então eu não perco nadinha delas deixa eu tirar esse ferro aqui deixa eu cortar primeiro a haste na diagonal, gente, não corta muito cá embaixo corta, vocês tem um nozinho aqui, ó bem no bulbo dela tem um segundo nozinho, vocês cortam acima, tá vendo? na diagonal pra fora, ó não corte só, tão vendo? ó, aqui tem um nozinho, aqui tem outro nozinho então eu vou cortar aqui, ó lá fora corte só, na diagonal, ó vou deixar isso aqui com essa outra tesoura vou fazer a limpeza vou arrancar aqui essa folha que eu não vou enfiar a tesoura nela, não que ela tá descartando já tudo que tá seco eu vou remover tá limpinha já quase prontinho tirei todas as folhas de seca essa canela aqui na onde eu coloquei, porque canela é cicatrizante, tão vendo? ó vou colocar um pouquinho aqui nas raízes, porque a canela estimula o crescimento dela tão vendo? esse procedimento, pessoal, é tudo porque a orquídea tava na loja morrendo desidratada, quase sem vida gente, eu tenho aqui a madeirinha pra poder plantar falhenópolis agora, vou pôr ela no tronco como saber que tipo de madeira? a madeira, pessoal, tem que ser pesada aí você vai saber que ela é de boa qualidade, porque senão quando a planta vem florir a madeira já tá podre, então tem que ser uma madeira, um tronquinho pesado e essa aqui tá legal, porque ela tem sequeiro pra segurar, mas pode ser qualquer um tronco desde que seja pesado, de boa qualidade, o ideal é pau de sanção, casca de peroba, tronquinho de ipê, tudo é bom, eu vou achar uma posição aqui boa pra plantar minha orquídea vou encaixar aqui as raízes dela, vou achar aqui uma posição boa, pra poder prendê-la eu quero prendê-la, posição melhor pra ela, posição, vou achar uma posição, viu gente, uma posição bacana que dê pra prender, eu queria que a gente passe um pouco inclinada, pra não acumular água aqui tá bom, vou amarrar como porta-gata, pessoal, mas vocês podem estar amarrando com lã, viu, deixar ela presa vou amarrar aqui as raízes bem debaixo, que é pra não apertar as raízes de cima vamos ver se vai dar esse agocinho aqui, se ele não der, eu vou ter que nem andar é tão fácil, assim você consegue monitorar a raiz dela, se tá indo bem, se não tem doença o lugar da orquídea, da maioria das orquídeas é no tronco, gente, não no vaso, porque no vaso você não consegue monitorar se tá bonito isso daqui e ela prefere, pessoal, morrer de sede do que afogada, viu, afogada, não tem mais recuperação, viu gente e se ela estiver morrendo de sede, ainda há recuperação pra ela então, por isso que o marro aqui no tronquinho, ó ela tá firme, o tronco dela lá embaixo tá firme, tá presa na raiz e fica bonito, ó, tá vendo, fica um arranjo perfeito você consegue acompanhar o andamento dela e é isso, gente, que eu tenho pra mostrar pra vocês muito obrigada por assistir o vídeo se inscreva no canal dá um joinha gente, se vocês assistiram o vídeo até aqui, muito obrigada mas se vocês querem saber os sintomas de uma orquídea desidratada ou com sede estará um link aqui na descrição acesse o blog lá, Jardim da Neide, que lá estará o passo a passo valeu? eu pendurei pra vocês verem como que fica bonita no tronco eu prefiro elas no tronco adoro vê-las no tronco dá pra gente fazer todo acompanhamento quando começam a sair novas raizinhas quando ela começa a sair mais folhas a gente acompanha bem de pertinho e é isso no vaso a gente não consegue fazer isso você não consegue ver, ó, quando sai brotinho você não consegue ver quando sai raizinha e olha só como é bonitinho os mosguinhos ó, esses pauzinhos assim pra pegar esses mosguinhos a gente deixa eles num lugar fresquinho onde toma chuva e sombra, eles criam mosguinho e aí fica perfeito pra poder pôr planta eu gosto, acho lindo olha e como fazer agora, gente? borrifar água na raiz todos os dias até ela pegar ó como que eu faço, ó borrifar água nas raízes no tronco deixar tudo fresquinho até ela pegar, viu gente? depois que ela pegar então você pode fazer isso três vezes por semana bom, hoje fazem oito dias que a Neile plantou essa orquídea no pau no tronco no tronco seco e aí, o que você achou da orquídea? recuperou ou como é que tá? ela tá totalmente recuperada, gente agora que pra morrer é muito difícil porque ela vai criar raiz ajudar no tronco e ela está saudável viu? ó, olha as raízes verdinhas eu molho todos os dias até ela, a raiz até ela segurar vou molhar todos os dias e ela está completamente recuperada ó as folhas que estavam tombadas não estão mais tá vendo? tudo verdinha tá bonito então, né? valeu a pena pagar os dez reais? valeu, valeu porque eu salvei uma orquídea, gente além de economizar, ainda ajudou a natureza será que a outra morreu? vamos ver no próximo vídeo mas, gente, eu deixei só as raízes reforçando, viu? só as raízes de molho de um dia pra outro na água só as raízes muita gente fala que se deixar na água a orquídea apodrece, né? não no caso de quando está desidratada viu, gente? porque quando está desidratada se não estiver chovendo pra encher tem que pôr de molho na água água filtrada ou pode ser qualquer água? que tipo de água? água filtrada pra poder porque é saudável água sem cloro, né? é, cloro é veneno pra planta então, não fica com cloro vocês deixem a água de uma vazia de um dia pra outro que o cloro vai evaporar aí vocês usam essa água pra desidratar a planta não coloca dentro do cloro é pessoal, vejam como estava essa planta quando nós compramos veja aí, ó, nas fotos, ó tem foto aí antes e depois as raízes, ó a raiz como é que estava ó confiram ó a folha, ó como é que estava as folhas caídas tá vendo aí? as folhas estavam caídas agora, veja agora como estão as folhas tá vendo? então foi recuperada a orquídea valeu a pena ficou um arraso muito lindo, ó foi lindo e aí gente, vamos ajudar o canal do meu avô a crescer não custa nada clica aqui no botão de inscrever-se aqui embaixo deixe seu like e pra continuar vendo mais vídeos como esse clica em um dos links aqui ao lado que você vai estar vendo os vídeos dela valeu e tchau! valeu e tchau! e aí